aqui para mais um vídeo, hoje é um vídeo meio de reflexão de pessoas que entram em contato com a gente e quanto e quanto essas pessoas estão sofrendo, estão desacreditando cada vez mais delas mesmo da sua fé, da sua intuição, e eu fico lembrando aqui o tanto que Exu e Pombagira mostram para a gente o poder de ser livre, eles são livres, eles vêm numa liberdade, na verdade eu acho que a maior missão do Exu e Pombagira é realmente resgatar a liberdade do ser humano, a sua liberdade de expressão a liberdade de você poder ser você mesmo sem depender de ninguém, sem precisar ficar escutando histórias que os outros ficam inventando para você, aí você passa a se ouvir e você começa a se desconectar desse ponto de dor, a maioria das pessoas, o que acontece? Elas não acreditam nelas, toda afirmação que ela precisa ouvir, às vezes para dar um passo além, se não vier da boca das outras pessoas elas não tem coragem de arriscar, por quê? Porque elas perderam totalmente a fé no seu próprio sagrado, qual que é o seu maior sagrado? É você mesmo, aquilo que queima dentro de você e às vezes por um julgamento, ou por uma ordem dada, ou até mesmo por dogmas dados, a gente deixa de ser a gente mesmo e começa a acreditar, né? Acreditar nessas regras impostas, né? Quando na verdade, gente, se a gente não acreditar na gente mesmo, né? Ou nas nossas intuições, a gente sempre vai ver triste. Aí a pessoa vai falar, mas intuição é falácia. Não, gente, intuição não é falácia, né? A intuição, ela fala acima de tudo com você, né? Porque é o momento de onde vai vir a sua verdade para resgatar o seu interior, né? E esse hipomagera nos lembra toda vez, né? Se recolhe, olha para dentro, lembra quem vocês são, né? Quando foi o ponto que você se perdeu, né? Quando foi o ponto que você deixou de acreditar em você e naquilo que você queria, para começar a acreditar naquilo que os outros diziam para você que era o melhor, né? Então, gente, vocês que estão vivendo nessa confusão, né? A maior forma de vocês se resgatarem, tá? Tanto com o sagrado como pessoas, é vocês começarem a pôr para fora quem vocês são, né? Começar a falar as suas verdades, a impor suas verdades, a viver, né? A sua verdade, você não precisa impor a ninguém, só impor a você mesmo, né? Que já está bom, né? Uma outra coisa é parar de dizer muito sim para os outros, dizendo não o tempo todo para vocês, tá? Quando você aprender a falar sim para você e um pouco mais de não para as outras pessoas, você se liberta, tá? Porque tem vezes que você está dizendo sim para o outro, mas negando a sua própria existência, tá bom? Um beijo, bom final de domingo aí para nós. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curte para que o YouTube entregue para mais pessoas que queiram se libertar dessas prisões da religião. E dúvidas que vocês tiverem, gente, perguntas, deixem aí nos comentários que a gente vai ter o prazer aqui de responder todos vocês. Exatamente, salve o clã! Salve o clã, salve a espiritualidade livre! Axé! Axé!